Fala galera que nos acompanha ao vivo, como é que vocês estão, boa noite, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos a mais essa live, hoje eu vou conversar com meu patrão Kleber Neto, doutor Kleber Neto, ele acabou de enviar uma solicitação, para a gente começar aqui a bater um papo, vão chegando aí, vão deixando o like, vão dizendo de vocês, já acabou de entrar, boa noite doutor, boa noite, a gente vai ficar se chamando de doutor mesmo, eu vou ter que chamar o senhor de professor, ou de senhor, pior ainda, como é que está meu patrão, beleza Kleber? Tudo ótimo por aqui, e aí? Valeu demais cara, seja muito bem-vindo aí, prazer, é um privilégio de fazer essa live, o Kleber mandou um convite aí, a gente foi domingo, segundo, e pronto, acertei, a gente já era para ter feito uma live antes, né, mas aí teve um probleminha, não rolou, e agora a gente está junto. Galera, é o seguinte, eu estou tendo a grande alegria de receber o doutor Kleber Neto aqui, chamo de doutor por respeito ao caso, ele é integrante do MPF, ele é procurador federal, mas o que a gente vai conversar hoje aqui é sobre um pouquinho da história dele, da preparação para concurso, do foco para concurso, e de antemão eu já queria te dizer que vários alunos meus, quando eu postei mais cedo que fazer a live com você, você postou também, vários alunos meus disseram que você foi uma grata descoberta que eles tiveram do ano passado para cá, eu já tive a oportunidade de ver alguns posicionamentos seus e de ler algumas coisas que você escreve nas redes sociais, e antes de mais nada eu queria lhe dar os parabéns pela coragem, pela altivez e pela forma como você se posiciona em tempos tão estranhos do direito penal. E aí está contigo para fazer uma abertura, meu patrão. professor Giovanni, muito obrigado, da outra vez a gente tentou, mas acho que na época o senhor ficou doente, aí não deu para fazer, a gente acabou passando o momento, aquela discussão muito acalorada na época que a gente queria ter, e agora voltamos a ter essa oportunidade, eu agradeço que o senhor tenha aceitado prontamente o público do seu curso, inclusive é um público muito semelhante com os meus seguidores, o pessoal que é interessado nas carreiras policiais, o pessoal que gosta dos temas policiais, direito penal, processo penal inclusive. E eu fui policial civil duas vezes, eu fui oficial de cartório policial civil, que aqui no Rio de Janeiro se chama, que é o escrivão da Polícia Civil do Rio de Janeiro, e depois assim que eu me formei, eu resolvi ser também delegado de polícia, como trajetória até ser procurador da República, porque desde o início eu queria ser membro do Ministério Público. Tendo em vista até esses meus posicionamentos que o senhor viu aí, eu sou uma pessoa meio complicada de trabalhar em qualquer lugar, eu sou uma pessoa que realmente precisa de independência funcional e intelectual para poder falar o que, e poder se manifestar inclusive no meu trabalho mesmo, da forma que eu acho correta. Então a carreira que mais bem se adequava a isso era a carreira de procurador da República. Então eu passei pela polícia justamente porque eu queria também ter essa experiência, então um dos primeiros concursos que eu fiz foi de oficial de cartório policial civil, falei não quero ser policial e depois quando eu me formar vou ser delegado, para também ter os três anos que tinha que ter para poder, atividade jurídica, para poder ser procurador da República e aí correr atrás de fazer esses concursos. Aí no meio do caminho ainda fiz o da OAB também, porque eu pensava assim, um dia que eu me aposentar, tem que estar aprovado na OAB. Imagina a pessoa se aposentando e aí tendo que correr atrás, o cara foi procurador da República a vida inteira e depois tem que fazer prova da ordem. Imagina. E você é carioca, não tem nem como negar que você é carioca, né? Fala igual os meus amiguinhos do carioca, você se formou lá no Rio mesmo, você se formou na gama fina, se eu não me engano, né? Que você falou da outra vez. Eu vi você falando em uma das suas lives, se eu não me engano. Não, eu sou formado pela Universidade Federal Fluminense, em Niterói e tenho pós-graduação acho que pela Veiga de Almeida. Esse negócio que você faz a pós-graduação para contar tempo de serviço junto, contar como tempo de atividade jurídica. Eu fiz uma pós também. Isso é um esquema também que eu falo. Também as pessoas, se puderem, que vão continuar de fazer uma pós, já vai contando a atividade jurídica para quando for fazer concurso desses que tem como requisito. Mas você fez um concurso muito jovem, porque você é bem jovem, você fez um concurso para cartório da Polícia Civil. Porque nem todo Estado tem essa função. Oficial de Cartório... É Escrivão. É a mesma coisa. É decorrente da transformação do cargo de Escrevente e Escrivão. Eles unificaram as carreiras que existiam de Escrivão, Escrevente e Escrivão, e chamaram de Oficial de Cartório Policial Civil. Para quê? Para poder colocar todo mundo para trabalhar no negócio chamado Delegacia Legal. Em que você não tem uma separação daquelas funções igual está no Código de Processo Penal. Então, para poder fazer isso, eles pegaram e começaram mudando a nomenclatura de todos os cargos, para não serem iguais as nomenclaturas que estão no Código de Processo Penal. E qual foi o ano do concurso? Você entrou em que ano? No concurso da Polícia Civil, o primeiro, foi em 2002 que eu entrei. Eu entrei... Eu fiz em 2002, acabei entrando em 2002. Estava com 18 para 19 anos ali, chegando aos 20, porque é aquela coisa, até fazer o concurso, fazer a Academia de Polícia e tomar posse. Eu acabei... Eu ainda me formei antes do Código Civil entrar em vigor. Então, eu ainda sou emancipado. Eu sou emancipado pelo serviço público. Então, foi um dos primeiros concursos que eu fiz. E eu fiz bem direcionado aquilo, para essas carreiras que tinham matérias semelhantes. Então, eu fiz técnico da Justiça Eleitoral, oficial de cartório policial civil e outros concursos que abriram na mesma época. TRF2, também, de técnico. E acabei passando neles e fui sendo chamado meio que aos poucos. Mas o primeiro que me chamou foi justamente o da Polícia, porque eu também tirei em décimo lugar. Aí, eu fui a primeira leva que chamaram. Eu já fui logo na primeira turma, na primeira leva. E acho que foi em 2004 que teve outro concurso para delegado. Foi isso que você fez? 2004, 2005, se eu não me engano? Não, não. Eu ainda não era formado. Eu me formei em 2006. Então, eu fiz o primeiro concurso de delegado que abriu em 2006 para 2007. Eu nasci em 82. Então, faz mais... E ainda tem isso. A UF, são seis anos de faculdade. Então, eu ainda demorei um pouco mais para me formar, por causa disso. São seis anos e é faculdade pública. Então, a formatura ainda foi depois. Deram o diploma depois. E aí, eu passei no primeiro concurso de policial civil, depois que eu me formei. Na verdade, teve um em Cuiabá. Mas foi assim, eu me formei e abriu o concurso. Eu não estava nem sabendo o que estava acontecendo. Fui lá só para visitar os parentes lá do Mato Grosso. Porque eu tenho muito parente em Mato Grosso. Mas aí, depois eu foquei. Porque eu quero ser delegado de policial no Rio de Janeiro. Tanto que todos os concursos que eu fiz até hoje, tirando esse de delegado no Mato Grosso, porque eu tenho parente lá, e eu aproveitei para visitar os parentes, o único que eu fiz fora do Rio de Janeiro foi o do Procurador da República. Porque é de âmbito nacional. E depois eu ia voltar de qualquer jeito. Nem Polícia Federal eu nunca tive a oportunidade de fazer. Porque depois, o último concurso de Polícia Federal abriu antes de eu me formar. E depois, quando abriu de novo, eu já era delegado de Polícia Civil. Entendi. E nesse meio tempo você passou o quê? Três anos como delegado de Polícia Civil? Não, não. Isso é uma história interessante. Aquilo que você foca em um leque de carreiras de provas semelhantes. Então, eu ao mesmo tempo passei para técnico superior processual do Ministério Público Estadual, abri mão do cargo, porque eu estava na prova oral de delegado, eu falei, se eu tomar posse vai atrapalhar para a prova. Abri mão, continuei estudando para a prova oral de delegado. E aí, um ano depois que eu já era delegado, eu fui chamado para ser analista do Ministério Público da União, que também é um cargo específico de bacharel em Direito, e também conta como tempo de atividade jurídica. Só que, bom, a questão toda da atividade policial, são basicamente duas. Para quem quer fazer outros concursos, é atividade maravilhosa. Eu falo que é que nem cachaça. Te faz mal, mas aquele negócio vicia. As melhores histórias, o melhor tempo de trabalho, sempre é o da polícia. Mas, assim, primeiro, você trabalha em ritmo de plantão. Então, em termos de organização de estudos, para você passar no concurso mais avançado, não tem jeito. Aquilo acaba te atrapalhando. Tanto que, no meu concurso de delegado de polícia, só saímos para outras carreiras, eu e minha esposa. E que, inclusive, largamos a carreira de delegado antes, para outro cargo, que era trabalho de segunda a sexta, horário bonitinho e tudo mais. Porque quem fica na carreira, toda hora a pessoa é removida, vai para um lado, vai para o outro, você tem uma certa instabilidade que te atrapalha a ter um ritmo de estudos constante. Não é impossível. Não é impossível. Óbvio. Se eu tivesse ficado na polícia civil, eu continuaria estudando do mesmo jeito. Mas tinha uma outra questão também, que é a questão do nome. No Ministério Público Federal, você tem um exame social, você tem aquelas provas sociais, e você também, na prova oral também, ele tem a sua ficha, ali na frente dele, de tudo que está sobre você. E aí, em um ano de polícia, muitas coisas, de polícia civil, principalmente, muita coisa acontece quando o seu plantão, você responde a várias coisas. Eu temi que, depois de um ano de polícia civil, como delegado, eu vi que era muito mais arriscado do que na época que eu era, porque tem questões de nome, questões de exame social. Era muito mais arriscado do que na época que eu era escrivão. Porque como delegado, eu assinava tudo. Eu era o chefe da equipe. Então, tudo que acontecesse, qualquer coisa de errado que acontecesse, eu respondia junto. Então, eu preferia, achei mais ponderado. Eu já tinha tido um ano de experiência ali. Aí, como o Brinco, um amigo meu, que é delegado, que é agente da Polícia Federal aposentado, um ano de polícia civil, ainda mais na capital do Rio de Janeiro, equivale a cinco de Polícia Federal. Então, experiência eu tive bastante. Achei que foi o suficiente para, inclusive, trazer o que as pessoas veem diariamente nos meus stories. Uma conexão com a realidade que a maioria dos meus colegas do Ministério Federal não tem. Perfeito. Bom, então, eu acho que assim, com esse breve histórico, a gente já sabe que, quem não lhe conhecia ainda, sabe que você tem muita bagagem para falar sobre o que nós vamos falar. Ou fora que você tem aprovação também para a MPF. Você passou no concurso da MPF, qual foi o ano? Foi 2010, se eu não me engano? Não, eu passei há muito tempo já. Não, 2010, não estava pensando em 2020, não, 2012. 2012. Foi o primeiro concurso que abriu depois de eu ter me formado e ter feito os três anos de atividade jurídica também. Foi o primeiro. Abriu o concurso, eu fui lá, fiz e passei. Porque eu sou bastante focado, eu escolho uma carreira e, eventualmente, se tiverem outras bastante próximas, acabo conseguindo passar. Mas o Procurador da República é uma matéria muito específica, então fica difícil você estudar para ele e passar em outros concursos ao mesmo tempo. Até porque o pessoal disse que quem estuda para a MPF só estuda para a MPF. Faz 25 anos que eu escuto essa história, né? Porque são coisas tão particularizadas que não tem como estudar para a MPF e outra coisa, né? É particularizado demais. Ô, Kleber, e aí eu vou te fazer algumas perguntas, já que a gente está falando principalmente para concurseiros, quem está começando a vida aí, quem está querendo, enfim, abraçar isso. Você, num curto espaço de tempo, você é de 82, eu sou de 76, eu tenho 46, fazer 47, você vai fazer 40 anos ainda, confere? Sim, quando tiver. Se eu não fiz a conta errada, você deve ter 39 anos. Então, é muito jovem. Quando a gente vai chegando perto dos 50, como eu, eu me dou ao luxo de chamar quem tem menos de 40 de jovem. você é muito jovem e mesmo sendo muito jovem, você, de MPF, aí você já vai para 10 anos. Quer dizer, você formado já acumulou uma experiência muito grande em vários cargos e com várias aprovações. Dentro dessa sua experiência, desde o primeiro dia, sei lá, aos 19 anos, você foi fazer concurso para o Instituto Rio de Janeiro, até quando você tomou posse. Se você tivesse que elencar, qual a característica mais fundamental para quem quer estudar para concurso? Você diria que é o quê? Pelo menos para você. Olha, a primeira característica para quem quer realmente passar é a pessoa realmente querer. Ela ter uma vontade tão grande que ela faça todo o entorno dela se dirigir naquela direção. porque nós brasileiros somos indisciplinados. É raro você achar um brasileiro, principalmente na nossa idade, que tenha a disciplina de falar assim, não, eu vou estudar todo dia dessa maneira, bonitinho, e ser organizado e tudo mais. Não, você precisa de uma vontade muito grande de realmente querer aquilo para direcionar todos os esforços possíveis e traçar uma estratégia, porque senão você vai estudar e vai estudar e vai estudar e vai estudar. Na verdade, eu comecei com 17 anos. O primeiro concurso que eu passei não foi nem o de oficial de cartório, foi de sargento da aeronáutica, só que eu não assumi. E como assim a gente convenceu uma pessoa jovem, porque a imaturidade pesa muito, né? E como você convenceu uma pessoa de 19, 20 anos, que ainda está naquela lógica ali, eu vou fazer, porque só se vive uma vez, a centrar e focar no concurso. Como fazer isso? Como o jovem poder botar isso na cabeça? É meio complicado, né? Olha, eu acho meio que impossível conseguir convencer qualquer pessoa de qualquer coisa, principalmente de ter vontade de fazer alguma coisa. Porque se você for pegar o funcionamento da vontade nas pessoas, como se aquilo fosse de um desejo que vira um querer e a pessoa e dali uma ação, é um caminho tão grande que até para nós mesmos é difícil. Assim, eu quero passar no concurso público. Tá, você tem um desejo. Para você transformar aquilo realmente numa vontade ativa em que você vai realmente direcionar o seu ser para aquilo, é um trabalho psicológico que você tem que fazer em si muito grande. Eu brincava que quando saía edital, eu virava o modo psicótico, o modo... Esqueci a palavra agora. O modo psicótico, a partir de agora, é desespero. Eu emulava a minha ansiedade. Eu fingia ficar ansioso até a data da prova. Eu falava assim, não, não. Agora eu só respiro o concurso. Então, eu só penso o concurso. Eu tomo banho pensando em concurso, literalmente. Eu vou tirar alguns momentos do meu dia porque eu preciso descansar a minha mente para que depois ela volte a funcionar perfeitamente nesse mesmo modo psicótico. Então, agora eu vou malhar. Então, esqueci o concurso. Inclusive, a questão de educação parte física é fundamental, eu acho, para quem quer estudar para concurso. Tem uma boa disposição, um bom sono. Então, malhar costuma ajudar muito. Então, eu dirava, não. Hoje eu vou sair, eu não penso em concurso. Naquela hora que eu estou no cinema, eu não penso em concurso. Mas o resto do tempo todo, eu estou no banheiro, na época de concurso para delegado, eu me lembro que eu colei insúmulo na parede. Eu falei, eu preciso decorar esse negócio. Eu sou horrível de decorar. Eu fazia isso também, eu saia pregando as coisas do quarto e eu só sabia estudar riscando, escrevendo do lado, eu saia pregando as coisas do quarto também. É isso, muito importante. Curioso você falar que... Desculpa, foi não, perdão, eu atrapalhei. Não, não, eu só ia dizer que isso é muito importante, você também descobrir quais são aquelas maneiras que você consegue render mais e se motivar mais. Por exemplo, assim, ah não, só funciona o rabiscando. Então, não adianta você ficar insistindo ouvindo aula no ônibus se você, metade do tempo você está perdido, não sabe nem o que está acontecendo. Eu sempre fui um péssimo aluno, eu sempre tive uma dificuldade muito... Dizem que péssimos alunos viram professores, eu acho que eu sou um exemplo disso. Eu tinha uma dificuldade muito grande de ficar em sala de aula, na minha época não tinha curso online nem nada, então eu não gostava de ficar em sala de aula prestando atenção. Mas eu sempre gostei muito de estudar, eu sempre senti muito prazer em estudar. Então, por exemplo, sei lá, na época da faculdade lá, eu tinha um professor de direito internacional que Deus o tem em bom lugar, que eu não suportava direito internacional, mas eu me sentia desafiado a estudar direito internacional pras provas, sabe? Então eu ia lá, pegava os livros e eu só conseguia aprender primeiro. Eu tinha que estudar, tinha que ler e eu tinha que sublinhar e rabiscar e eu tinha que fazer um resumo. Eu terminava de ler, até hoje eu faço isso. Aí eu coloco um papel, pego um lápis, não sei por que só funciona com lápis, não funciona com caneta, não sei a explicação disso. E aí eu vou, faço um resumo. E depois que eu fazia um resumo, eu dava aula pra mim mesmo. Eu sempre fiz muito isso, mas eu nunca gostei muito de assistir a aula. Mas eu era muito como você também. Durante um tempo da minha vida, eu fiz concurso pouco, fui de serviço pouco e depois eu fiz uma opção pela iniciativa privada quando começou o online. E eu era assim também. Eu botava uma coisa na cabeça, até hoje eu sou assim, eu boto uma coisa na cabeça, eu vou ali até terminar. E eu acho que isso é que às vezes falta, né, Cleber? No concurseiro. O concurseiro, como você diz, ele tem a vontade, mas ele não tem um objetivo. As pessoas acham, muita gente acha que o concurso é apenas um projeto. Eu costumo dizer que o concurso não pode ser um projeto. O concurso tem que ser o projeto. Se você está fazendo um concurso hoje, pra o que quer que seja, ele tem que ser o seu projeto. E acho que a sua experiência é a grande prova disso. Mas a gente tocou num ponto que eu acho interessante. Essa história, as pessoas falam muito numa regra geral de como estudar. Eu acho que todo mundo tem um jeito de estudar diferente do outro. Isso serve pra mim, não serve pra você. O que você pensa nesse respeito? É que a primeira coisa que você estava falando aí, da questão da vontade, eu estou até lendo um livro chamado A Educação da Vontade, pra tentar mostrar, né, que você que tem que se tornar obcecado. Não é que a pessoa tenha que ser obcecada pra passar no concurso. Não. Ela tem que se fazer obcecada. Porque eu não sou uma pessoa obcecada com nada. Eu sou assim. Eu começo a fazer um negócio. Daqui a pouco eu paro no meio. Vou fazer outra. Eu assisti a aula desse mesmo jeito que você está falando. Portanto, o primeiro cursinho que eu fiz com 17 anos pra sargento, a conta da lanchonete, da cantina, foi maior que a conta do curso. Porque eu deixava meu hostilão na sala de aula e ia comer. Ia jantar. Então, você tem que realmente se tornar obcecado. E buscar as melhores estratégias. Porque também não adianta você falar assim, sou super disciplinado, sou super obcecado. E aí fica eras estudando do jeito errado. Então, eu estou realmente levantando as várias formas de estudo que existem. As que eu usei. Porque eu também fazia o seguinte. Eu usava diversas maneiras diferentes. porque eu falava eu preciso usar todas elas para aproveitar todo o meu tempo. Então, todo o tempo que eu tinha livre, perto da prova, eu estudava de alguma maneira que dava pra estudar naquele momento. Então, eu acabei desenvolvendo várias maneiras de estudar. e tinha, por exemplo, o exemplo da minha, tinha o exemplo também da minha esposa, que é a propriedade da república, que foi delegada de polícia, que chegou num ponto que ela já estava tão avançada nos estudos que ela achava perda de tempo pra ela num concurso do nível de propriedade da república e fazer curso de novo. Já tinha feito regular duas, três vezes, resolveu pegar os livros específicos da MPF, que são livros que basicamente não se dão em cursinho, salvo esse concursinho do MPF, e ela já tinha feito esses cursos e lê em casa. Então, ficou um ano, um pouco mais de um ano que dois anos, lendo esses livros, fazendo tudo direcionado em casa e passou. E esse é o jeito dela, ler livro. Até fico meio assim, como é que se diz assim, um pouquinho, uma pontinha de inveja, porque ela consegue ler livro e simplesmente aprender e decorar e lembrar. Eu não tenho essa memória. Então, tem que ficar massificando, concurso isso também, também é isso, é massificar a informação, massificar a informação, massificar a informação, porque o concurso não abriu ainda, você está esquecendo aquilo que você estudou no começo. Então, e tem que descobrir a sua forma. Então, eu estou levantando essas várias formas para poder, eventualmente, eu pretendo, eventualmente, abrir um curso só explicando como é que você estuda para concurso, mostrar, olha só, tem essas várias maneiras de estudar, vamos estudar aqui, vamos testar, vocês precisam saber que vocês têm que estudar tanto, tanto de quantidade, mas como, não adianta eu te dizer que você tem que fazer quatro horas de leitura de livro por dia, de qualquer jeito que seja, que eu recentemente tive um seguidor meio que veio falar comigo, poxa, estou estudando aqui, fui revisar a matéria e não lembro de nada. Aí eu falei assim, tá, quando que você lê o livro? Ah, não, eu comecei a ler o livro há 45 dias atrás, resolvi parar para revisar e não me lembro. Então, é óbvio que ele estava estudando errado, é óbvio que ele estava fazendo alguma coisa errada. E o pessoal tem uma mania grande de mesurar estudo por quantidade de tempo, o que eu acho é uma besteira. O que você acha sobre isso? Eu acho que pior do que isso é quem mensura por página. Aí acabou, morreu. Não, eu leio 100 páginas por dia, meu filho. Página não serve, não adianta se você ainda não sabe como ler e reter aquilo tudo. A página é o que pode fazer estudar mais. Você estudaria X, aí você bota uma meta, você vai estudar mais, mas você não pode perder a qualidade. Tempo. Ora, quem está começando a estudar, está começando a estudar, não adianta pegar para sentar em casa, para ler, principalmente se eu vou ler livro. Você vai ler livro, você não vai conseguir ler mais que duas horas direto, então de jeito nenhum, nem duas horas direto é quase impossível que você consiga ler, a não ser que o seu trabalho seja um trabalho de leitura, você já lê no seu trabalho o dia inteiro e tal, mas assim, não tem o costume de ler, vou fazer concurso público. Você pode largar que mais de duas horas de leitura de livro você não vai conseguir, você está com muito tempo livre, vai resolver questão, vai assistir aula, assim, amplia o máximo de coisas diferentes para você fazer, porque você não consegue ficar com a bunda sentada lendo de modo produtivo mais de duas horas. Eu comparo muito, Kleber, eu digo muito com os meus alunos aqui no Juiz, o seguinte, que quem vai começar a estudar para concurso, ele tem a mesma sanha ou o mesmo defeito de quem está zerado e resolve se matricular na academia. Você quer resolver sua vida em 30 dias, né? Ah, mas eu estou zerado, vou para a academia, isso não pode acontecer. Imagina só, pensem aqui com a gente, o cara é sedentário, está zerado, vai para a academia, se ele for querer fazer tudo o que aquele pessoal que está lá há 10 anos faz na primeira semana, ou ele não vai andar, ou ele não vai mexer os braços, ou daqui uma semana ele não volta para a academia, porque tudo é um condicionamento. O estudo é um condicionamento que ele precisa muito mais de regularidade do que de intensidade. Primeiro você tem que ter regularidade para só depois ter intensidade. Da mesma forma, você não vai chegar lá para fazer uma máquina, ah, eu vou fazer aqui 40 repetições com 10 vezes o peso que eu estou acostumado, você não pode estudar assim. Então, o que é que eu sempre digo? É preferível você estudar 15 minutos e estudar 15 minutos todos os dias do que você querer se enganar, sentar e estudar 4 horas no dia e no dia seguinte não estudar. E outra, mesurar tempo e achar que tempo é qualidade, isso é a maior besteira do mundo. Eu vejo muito, Kleber, no Instagram, os ditos influências de estudo que o cara vai lá e posta lá sentado na salinha de estudo, a mesa toda arrumadinha, 12 horas de estudo por dia. Bicho, aqueles caras estão vendendo um produto. Tem uma pessoa bancando para aquelas pessoas venderem aquela realidade. Ela vai te vender lá na frente um livro, um cronograma, um curso, mas aquilo não é vida real. Vida real é o cara que senta, abre um livro ali e quando dá 15 minutos olha, começa a lacrimejar e não lembra o que leu no começo. O que é que tinha no meio? E isso você só vai combater, como o Kleber bem sabe, com regularidade. Pouquinho todo dia, pouquinho todo dia e a regularidade vai fazendo com que o seu organismo se acostume. Eu, por exemplo, eu tenho o hábito de ler todos os dias quando eu acordo. É natural da minha parte, eu acordo muito cedo, às vezes 5, 15, 5, 20 eu estou acordado e eu tenho o hábito de ler e eu sinto falta no dia que eu não leio. Entendeu? Mas por quê? Porque eu já tenho essa regularidade. Eu leio todos os dias, mas eu não aguento ler mais de 40 minutos, uma hora. Não me rende a leitura se eu fizer mais de 40 minutos, uma hora. Então eu acho que essa regularidade é um excelente começo. E eu tenho um ponto, Kleber, que você falou que eu acho fantástico, perfeito. Tirando as exceções, os gênios da raça. Para quem está começando a estudar para um concurso público, se ele for começar direto por livro, eu acho que não funciona. Por que é que não funciona? Porque existe o input e a vocação do input. Você primeiro entende para depois a vocal, você entende. Normalmente, os livros de direito, eles são feitos de uma forma que parte da premissa que você tem um nível de arcabouço de conhecimento. vocabulário. É a figura do professor. Porque o que o professor vai te dar é a base. Não ache que só assistindo aula você vai passar em concurso. Como também não ache que só fazendo questão ou que só lendo livro. Eu acho que começa com o professor, o professor vai te dar uma noção, um caminho, depois você tem que ir para a obra escrita e depois você tem que avocar aquele input através do treinamento. Essa é a técnica que para mim funciona. O que é que se acha sobre isso? Bom, algumas pessoas têm mais facilidade para ser autodidata. Eu até tenho alguma facilidade para isso. O fato de eu ter feito muito cursinho é mais por uma questão de regularidade, disciplina, do que ir para me dar o norte, para falar, olha, o que cai é isso. Os 20% que você precisa estudar que vão corresponder a 80% da prova, esse aqui que nós, professores, já olhamos, já pegamos. Mas realmente isso aí não é a regra das pessoas. Conseguir abrir um livro de qualquer matéria pela primeira vez e ter base para conseguir realmente acompanhar aquele raciocínio e absorver. E quem fala isso, eu posso dizer que não é também uma coisa que eu acho não. O próprio professor de filosofia, aquele Olavo de Carvalho, ele diz que quem é um autodidata no fim das contas falou que filosofia é mesmo para aprender a filosofar, ele aprendeu com um outro filósofo chamado Stanilala dos Santos e ele diz que praticamente tudo na vida você precisa de um professor, você precisa ver alguém fazendo, você precisa ver alguém conduzindo o raciocínio na sua frente para você aprender. E aí, dali então, você vai, obviamente, continuar nos livros e tudo mais. mas isso aí é o normal da humanidade. Pelo menos os passos iniciais no estudo de qualquer coisa, você precisar de um professor que lhe mostre como que se desenvolve aquele raciocínio. Perfeito. E o que você acha sobre essa questão da regularidade? Você acha que vale mais o tempo ou a regularidade? Eu tenho certeza que vale muito mais a regularidade, como você disse aí, dos 15 minutos. E 15 minutos é até um número interessante, porque você vê até pelo YouTube, as pessoas amem para ver vídeo, veem vídeo, às vezes a gente tem meia hora, a pessoa assiste seis minutos, dez minutos, a maioria das pessoas não consegue nem reter a concentração com o vídeo de YouTube por mais tempo do que isso. Mas aí você tem um outro problema também que é o problema da nossa geração, que é algo também que eu já mapeei, mapeei na minha época de estudo para concurso, eu cheguei a estudar, estudando sobre qual que era a melhor forma de eu estudar e memorizar e aprender. Eu lá atrás já baixei, já esbarrei com os problemas que a internet trazia. Isso antes das redes sociais e antes dos smartphones. Então hoje eu posso dizer com segurança, segurança, com experiência observada em mim e em várias pessoas, estudos científicos, redes sociais, o funcionamento, o modo de funcionamento de redes sociais, joguinhos, principalmente joguinho de celular, que é aquele negócio que te dá uma recompensa rápida. São jogos rápidos, então você está acostumado a ter recompensas rápidas. Certo? E o funcionamento de smartphones de a todo momento estarem chamando a sua atenção para uma notificação, aquilo acaba com a sua capacidade de fome e concentração. Destrói. Então você vai ter uma dificuldade muito maior para conseguir essa regularidade que você está falando. Da pessoa começar a ler uma página e no final da página lembrar o que estava no começo. E eu não estou exagerando. já tive pessoas que vieram falar para mim, olha, como é que você faz para quando você chega no final de uma página, no caso era um livro de história, de história assim, história da arte, no final de uma página você se lembrar o que ele estava falando no começo. Então é isso, é regularidade, porque a partir do momento que você perde a regularidade, você perde essa capacidade e afastamento à medida que você for se aproximando de estudo para concurso, se você quer realmente render, você tem que se afastar de todos esses mecanismos de disparo de dopamina e serotonina. Aqui no JUS a gente tem um projeto chamado Projeto Delta que seria o nosso curso anual para quem está ajudando para concurso das carreiras policiais. E dentro do Projeto Delta todos os alunos que estudam para concurso de polícia aqui no JUS 21 eles recebem uma mentoria individualizada que é cronograma essas coisas. Mas dentro do Projeto Delta a gente formou um núcleo que eu brinco com os meninos que eu chamo de COTE em referência à Polícia Federal o Thiago Ossetano mas é só um grupo ali com uns 25 30 alunos que eu acompanho diretamente que é aquele pessoal que está ficando há mais tempo e eu acompanho diretamente porque eu trabalho com eles para eles sempre estarem brigando pelos primeiros lugares nos concursos. E assim normalmente no começo do ano eu preciso se eu escolher 20 para acompanhar eu preciso de uma conversa pelo menos com 5 ou 10 e dizer olha só tem um jeito de passar em concurso primeiro você tem que fazer um detox de salário e é fora do comum a gente diz isso e muito aluno não leva a sério mas é fora do comum como é para alguns tão sério fazer esse detox como seria deixar de fumar ou deixar de beber ou deixar de consumir algum entorpecimento porque como você mesmo falou o processo neuroquímico é o mesmo certo? o que vai mudar são os efeitos posteriores mas por exemplo a produção de endorfina que um que um ato sexual dá o telefone de salário vai dar por meios diferentes o neurotransmissor que está sendo produzido dependendo da forma que você está usando o salário pode ter um efeito de vício muito semelhante ao neurotransmissor da cocaína ou da maconha por exemplo e por aí vai então tem alguns alunos meus que eu disse cara você não vai passar porque você não consegue fazer o detox no salário e aí eu sempre digo para os meus alunos no começo do curso faz uma experiência deixa o teu celular ligado no silencioso próximo a você durante duas horas e vê se você consegue não pegar no celular durante duas horas e assim o feedback que eu recebo é impressionante Cléber de pessoas que dizem que não conseguem controlar a compulsão de pegar no celular e isso é algo que é extremamente sério por quê porque se você não consegue controlar essa compulsão você vai gastar o dinheiro todo com livro com cursinho com tudo e você não vai estar conseguindo trabalhar pela sua aprovação não se enganem pessoal quem passa num concurso de delegado num concurso de MPF num concurso de magistratura ele é capaz de fazer o mínimo que a maioria das pessoas não são capazes deixar o celular durante duas horas sem tocar nele e se você não consegue fazer isso você está tendo do seu lado uma pedra que está puxando para baixo que não vai deixar ser aprovado nunca então acho que esse ponto que você tocou é fundamental Cléber é um ponto ímpar que pouca gente se toca e eu convivi com isso eu descobri isso quando eu ainda era técnico da justiça eleitoral foi o outro concurso que eu assumi eu fui quatro anos técnico da justiça eleitoral e eu me lembro eu tinha um Honda Civic automático aí eu só de sacanagem eu perguntava para as pessoas você está em casa? a pessoa sim, estou em casa onde você está? que isso era 2008 2007 mais de dez anos atrás eu falei estou dirigindo eu tinha eu tinha WhatsApp não tinha ICQ e Messenger instalado no meu celular na época que eram os da Nokia você conseguia instalar tudo o que você quisesse e aí foi nessa mesma época que eu descobri o problema dos hiperlinks você navegando na internet indo de página em página aquilo ali diminui sua capacidade de foco e concentração fizeram um estudo sobre isso aí eu falei poxa se o hiperlink faz isso com a pessoa quanto mais um celular que a cada momento você pode estar olhando um negócio olhando o outro indo de página com aplicativos instalados então eu já tomava esse cuidado naquela época antes de fazer o concurso de delegado e realmente teria sido muito mais difícil de eu passar se eu não tivesse esse conhecimento naquela época mas tem também uma outra um outro macete que eu usava e que eu fui descobrir depois porque que ele funcionava eu via que ele funcionava mas eu não sabia porque que era o seguinte você quer estudar digamos uma hora vamos começar por baixo quero estudar uma hora por dia mas eu não consigo ficar nem essa uma hora focado né dê aquela paradinha no meio do tempo que você designou né se for uma hora assim na verdade o que eu fazia era cada uma hora né então eu estudava duas, quatro, seis horas na medida que eu estudava cada vez mais né mas eu sempre a cada hora eu dava dez minutos de pausa e uma coisa que eu fazia intuitivamente era olhar a natureza eu olhava pro céu eu olhava pras árvores que eu conseguia ver dos fundos do meu apartamento né se eu tava no trabalho dentro do meu da sala lá do Ministério Público do Trabalho eu ficava vendo imagens no computador de natureza e depois eu fui descobrir isso com o Italo Marcille que esse eu passei a dar o nome isso de descanso contemplativo né não sei se ele chama assim também mas eu chamo assim esse descanso contemplativo além de baixar a velocidade lá do teu cérebro na hora que você tá estudando daquela acalmada ele organiza as suas ideias você não tá pensando em nada você tá só olhando pra natureza mas o fato de você tá olhando para a realidade externa e principalmente sendo algo belo o belo faz bem o belo organiza o seu conhecimento naturalmente né então você em 10 você faz isso durante 10 minutos você sai descansado você volta descansado pro estudo e magicamente com aquilo que você estudou antes um pouco mais organizado no seu cérebro se você estudou direito obviamente se você lê eu entendendo aquilo que você tava lendo né com certeza e você falou essa questão do belo me ocorre também uma coisa é uma experiência assim muito intuitiva da minha parte eu nunca fiz nenhum estudo sobre isso mas é quase uma experiência é quase uma ideia empírica que eu tenho é sempre que eu precisava aprender alguma coisa nova o fato de eu ler coisas que não eram específicas do concurso específicas da disciplina que eu tenho que estudar me ajudava as pessoas elas acabam relegando a um segundo plano o conhecimento geral e eu acho que isso é muito ruim na preparação pra concurso é óbvio você não vai você tá estudando pro curso de delegado você não vai deixar estudar penal processo penal direito administrativo mas a falta de conhecimento geral acaba pesando também porque tira do indivíduo a capacidade de fazer sinapses a capacidade de fazer interligações a capacidade de fazer uma projeção daquilo que ele tá estudando dentro de uma outra realidade é por isso que eu sempre ligo os meus alunos se vocês tiverem a oportunidade fora do seu tempo normal do estudo leiam outras coisas que nada tem a ver com o direito leiam outras coisas que nada tem a ver com o seu foco de estudo e aí você falou do Belo eu me lembrei que eu sempre ligo pros alunos olha faz o seguinte pega um livro aí vai ver as obras de arte e lê um pouco sobre Van Gogh curte cinema assiste uma coisa que seja interessante que claro não vai assistir qualquer poicaria aí não foge da lacração mas vai assistir uma coisa que seja interessante que te leva a repetir que te leva a pensar curte uma música descobre uma música nova nunca escutou as baquianas em Vila Lobos vai escutar as baquianas em Vila Lobos você não sabe quem são dois cielos vai ouvir dois cielos porque quanto mais seu cérebro você acostuma a fazer sinapses amplas e o próprio professor Alavo de Carvalho fala isso quanto mais seu cérebro você acostuma a fazer sinapses amplas mais ele ganha a capacidade de fazer interconexões e eu acho que hoje um dos grandes diferenciais do concurso é isso é você ter a capacidade de misturar um pouco direito penal com direito administrativo com direito civil e buscar o fundamento emocional criar um exemplo na sua cabeça praça social como você estudou e quando você é muito litorado quando você lê só uma coisa você acaba perdendo essa capacidade então eu acho que o belo a contemplação a natureza e também ter um conhecimento geral um pouco maior facilita demais pra que você acabe treinando porque basicamente é um treinamento você acaba treinando o seu cérebro pra criar as conexões que você precisa e isso que você falou do Ítalo eu já tive a oportunidade de assistir um mini curso dele onde ele explica que a memória é um depósito químico certo? você cria uma memória e é como se fosse um slotzinho lá onde você faz um depósito químico e depois você tem que buscar aquela informação química e esse depósito ele precisa de tempo de estabilidade ele precisa de um tempo pra se estabilizar então imagina que eu tô colocando vários produtos diferentes dentro de um recipiente e tô mantendo aqueles produtos sempre agitados eu nunca vou chegar a uma entropia eu nunca vou chegar a um ponto de acomodação essas pausas essa contemplação que você fala segundo ele é o tempo que você está dando ao cérebro para que cada um daqueles depósitos químicos que vão formar a memória eles acabam em si estabilizando só que como todos os depósitos eles estão evaporando ele usa essa expressão eles estão evaporando então se você não está sempre retroalimentando lá vai chegar a hora que aquele depósito químico entre aspas deixa de existir por isso que as pessoas acabam esquecendo tão rapidamente achei bem legal essa sua colocação aí da contemplação acho bem pertinente você falou a questão da química eu uso um outro exemplo eu uso do concurso é como se fosse um muro que você quer pular e você está jogando areia naquele muro se você não joga areia sempre no mesmo lugar e com constância o vento vem e tira e você nunca vai conseguir pular aquele muro é basicamente isso agora isso aí que você falou do conhecimento de fazer sinapses é assim óbvio que hoje temos os tribunais destruindo o nosso direito a unidade do direito e tudo mais porém uma frase que eu aprendi na faculdade ainda na época de faculdade não sei com quem mas que eu gostei muito que eu trabalho muito isso inclusive sempre trabalhei com isso nos estudos é assim se o direito é uma ciência se o direito é uma unidade quanto mais você estuda menor ele tem que ficar porque você tem que começar a relacionar os institutos de uma com a outra de um ramo com o outro então o mesmo instituto que você está trabalhando lá e no ambiental está na administrativa até porque o ambiental de certa forma é um ramo do administrativo então tem que fazer sentido nos dois é claro que hoje em dia você vai ficar você vai ficar brigando ali porque vai ter coisa que não vai bater você só não pode brigar com o examinador se o examinador falou o negócio você está perguntando o negócio você vai responder como é ali mas isso aí ajuda bastante você a se lembrar ainda que esteja errado o conhecimento que você está adquirindo isso acontecia muito comigo eu olhava e falava assim olha porque raios do conceito de vontade e as nulidades relativas à vontade são diferentes no direito penal e no direito civil só para uma simples questão de interesse mas o ser humano é o mesmo porque estamos usando teorias diferentes e dizendo que num caso é invalidade e no outro caso é inexistência da conduta poxa isso não faz sentido aí agora depois acabaram com a incapacidade civil mas não acabaram com a inimputabilidade as pessoas continuam sendo incapazes só que agora você não pode mais dizer isso por uma questão de politicamente correta trocaram trocaram o que é o lógico pelo que é a prazília estão lascando o direito por causa disso é então você tem que estar sempre pensando mesmo na realidade voltando para a questão da realidade filosofia inclusive você trabalha assim qualquer texto filosófico que você leia você tem que pensar de onde o cara tirou aquilo e a situação real na qual aquilo se aplique e eu me lembro que na minha prova oral de de procurador da república em direito econômico eu que sempre fui sempre fui servido ao público na minha vida sempre fui tirei 10 e o cara saiu falando que ia usar o meu exemplo nas aulas dele por que? eu conversando com um tio meu que é dono de loja de moto estilo Harley ele falou assim olha Harley me proibiu de vender coisas da Harley porque agora só pode vender acessórios Harley na loja da Harley eu falei concentração vertical pensei na hora chegou na prova oral tava lá concentração vertical eu dei o exemplo o exemplo da Harley Davidson que ano passado proibiu todas as lojas de venderem acessórios da Harley o cara falou assim cara eu não sabia disso você também sabe isso eu achei perfeito então você traz essas coisas numa prova escrita pra prova objetiva claro que você não vai isso aí ajuda você a memorizar mas numa prova escrita numa prova oral isso aí impressiona o examinador de um jeito que ele vai obviamente olhar pra sua prova com muito mais boa vontade foi uma situação semelhante também a que eu passei em direito eleitoral na prova de procurador da república que eu tinha sido técnico de ser eleitoral então quando falou de alistamento o alistamento é o meu dia a dia né e na prova de delegado dizia você é pro delegado de polícia chega uma situação assim assim essa na delegacia como você faz eu pensei vamos voltar aqui eu era escrivão o que eu faria como escrivão se essa situação chegasse pra mim nunca tinha acontecido aquilo mas eu pensei qual que seria o passo a passo assim ó algo assim que ninguém mais vai trazer quer dizer realmente o exemplo de vida real de como aquilo que o examinador perguntou acontece pá responde isso aí enriquece muito não só a sua prova como eu já disse também a sua capacidade de se recordar porque é muito mais fácil se recordar de fatos do que se recordar de conceitos com certeza por isso que eu sempre gostei de criar exemplos eu acho que quanto mais você contextualiza esse exemplo da Halley mesmo aí eu achei fantástico assim eu nunca tinha parado pra pensar em nada próximo a isso aí eu achei perfeito mesmo ô Cleber a gente já tá se aproximando do final agora toda essa sua experiência você já tá se organizando pra passar pros alunos transformar isso como é que dá essa história é eu tô eu já desenhei um roteiro do curso eu tô fazendo um curso que é realmente trazendo todos os sistemas que você pode utilizar para reduzir o tempo que você precisa estudar pra um concurso então como é que eu faço pra render o meu estudo pra concurso primeiro você tem que retirar todas as barreiras psicológicas então inclusive eu tenho um curso anterior que eu dei junto com um professor de filosofia lá de Israel chamado Ricardo Ganks que a gente trabalhou a questão das barreiras psicológicas porque que as pessoas não conseguem estudar e aprender vamos tirar aqui as barreiras psicológicas uma delas é a questão da dopamina a questão aí dos celulares e tudo mais mas essa é uma das barreiras existentes tem que trabalhar com ansiedade trabalhar um monte de coisas então eu estou já há algum tempo reunindo todo esse conhecimento pra apresentar de modo que possa se encaixar pra cada estudante porque tem muito isso também aquilo que você estava falando passar em concurso não é exatamente uma receita de bolo o mais importante é ter vontade como é que eu faço pra desenvolver essa vontade o que que significa ter essa vontade como é que eu faço no dia a dia pra ter mais vontade e o que que eu tenho que fazer pra o meu estudo render mais em menos tempo pra que pra passar rápido porque eu sou um cara preguiçoso entendeu eu era um cara sempre fui um cara preguiçoso eu só tinha muita vontade então chegava na frente da minha prova de matemática eu sempre fui muito bom em matemática chegava na frente da prova de matemática eu falava assim qual o jeito mais rápido mais fácil de eu resolver isso aqui e eu levei essa mesma mentalidade pra todos os oito concursos que eu passei qual o jeito mais rápido de eu passar nisso aqui eu não quero ficar fazendo e fazendo fazendo uma hora eu passo não, não eu vou botar uma meta e vou passar então o que que eu faço qual o material que eu tenho que estudar quanto tempo que eu tenho que estudar como é que eu tenho que ler esses detalhes todos da pausa do descanso contemplativo eu tô reunindo tudo isso e obviamente já vou ensinando pra quem me acompanha no Instagram todo dia tem o pessoal que me manda direct esse aí o rapaz que tava lendo e não lembrava de mais nada foi um direct e ele me mandou tem uma coisa errada acontecendo aqui comigo eu falei opa, peraí ajuda as pessoas que me mandam direct e com isso eu tô organizando porque eu quero assim dar algo que a pessoa realmente possa pegar o jeito dela de estudar e aproveitar o máximo de conhecimento de coisas comuns e específicas pra ele passar em breve vai aparecer o pessoal vai seguindo aí se duvidar se tudo der certo a pessoa ainda passa antes mesmo de eu lançar um curso só com as dicas que eu já vou dando no caminho amém que se complementem as aulas ele assiste aqui no Jus 21 e aprende com você a como otimizar toda essa preparação do estudo porque como a gente disse vai bem além das aulas Cláudia só antes de encerrar eu queria pedir licença pra lhe dar os parabéns não só pela sua experiência que você passa pelos alunos não só pelo carinho que você tem com todo mundo lá com seus alunos no Instagram mas também pela coragem que você tem eu sei que não é o objeto aqui da nossa live mas eu não podia deixar de parabenizar você pela sua postura pela sua coragem pela dignidade com o qual você exerce a função do Ministério Público Federal e principalmente pela independência a gente sabe que nós vivemos tempos estranhos do direito eu sempre digo isso nós estamos vivendo tempos estranhos do direito penal e do direito como um todo mas o direito penal é processual penal especificamente nós vivemos épocas em que a lógica não tem muita lógica os institutos já não são mais tão preservados assim e que o politicamente correto tomou lugar às vezes do que é razoável e do que é lógico e eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas com coragem com independência profissional porque hoje nós vivemos tempos que é muito fácil de omitir é muito fácil não, não é comigo deixa lá deixa lá o ponto se estourar e quando nós encontramos pessoas que não se omitem que tem a sua opinião e que defendem o direito dos outros terem opinião nós não concordamos com tudo mas nós respeitamos demais o direito um ao outro de ter a sua opinião e eu acho que isso é um excelente exemplo certo? um excelente exemplo que nós passamos e no seu caso que você passa então me permita de público lhe dar os parabéns os parabéns pela sua independência os parabéns pela forma que você conduz seu trabalho e principalmente os parabéns por não se deixar entrar nessa onda da omissão ou então eu vou eu vou com a manada e vou lascar quem pensa diferente em mim isso é uma coisa que eu respeito muito em você parabéns eu quero também os parabéns obviamente se estendem a você professor porque no seu caso ainda você tem um curso muitas vezes eu vejo donos de cursinho professores autores de livro que fazem questão de lacrar de concordar com o STF em tudo e você vê que há um interesse financeiro por trás de que? ele quer maximizar o quanto possível o número de alunos o número de inscritos e tudo mais e a verdade é que se dane a verdade é que se dane a posicionamento dele não tem posicionamento o posicionamento dele é aquilo que vai para o livro é o posicionamento do STF é aquilo que vai responder na prova ele confunde o que está certo com aquilo que está escrito na prova enfim então você como professor e dono de curso eu o considero ainda mais corajoso porque realmente eu tenho certeza que você tem prejuízo mesmo o meu prejuízo é um prejuízo potencial de eventualmente CNMP ou algum superior vir resolver superior assim administrativo enfim alguém querer me encher o saco e tudo mais mas é uma coisa assim potencial de perder o cargo coisas do gênero você está ali todo dia todo dia a gente não tem essa conta mas todo dia alguém deixando de ser emprego convicção é uma coisa conveniência é outra e doutora Ludmilla Lins ela fala muito que eu gosto muito que é do antifrágil doutora Ludmilla disse que quem segue pela primeira vez vai se fragilizando e vai ceder mais e mais e mais e mais bom mas eu tenho fé que esses tempos estranhos vão passar tenho fé que no futuro nós teremos apenas deixa eu te interromper aqui que é um negócio que eu não podia esquecer para passar esse tempo que é o que eu tenho batido inclusive muito com os meus seguidores eles têm que ocupar cargos públicos ocupar espaço eu vejo gente assim ai eu não sei se eu vou para o MPF porque todo mundo é ideologizado né e tal ai o MP está tão assim a justiça o judiciário está tão assim está tão assado você meu filho está assim porque lá atrás pessoas pensando o contrário do que você está pensando falam assim eu vou lá porque eu vou ocupar e vou dominar e ai fizeram concursos para conseguir cobrir a carreira inteira de baixo até em cima excluindo as pessoas que pensam diferente então agora é hora de fazer o contrário e ai eu tenho recebido muitos comentários de seguidores falando olha eu já tinha desanimado completamente para o MPF eu já tinha desanimado até de fazer concurso público talvez não queria nem mais trabalhar no direito e agora eu voltei agora eu estou estudando de novo agora eu vou lá porque eu vou mostrar que é assim que se faz qual que é o certo eu vou entrar e não vou me dobrar do mesmo jeito que o senhor fez e exatamente isso eu fiz isso inclusive duas vezes esse é o grande esse é o grande caminho eu acho que você está coberto de razão é um grande caminho e eu tenho muita fé eu tenho muita fé nessa nova geração de juristas que estão chegando aí e que estão chegando dos dois lados e podem fazer um contraponto eu acho que o contraponto sempre nos ajuda a crescer e eu sempre digo quem pensa diferente não é meu inimigo se ele me respeita ele é a pessoa que me ajuda a evoluir e eu acabo sendo a pessoa que ajuda a evoluir Cláudio meu patrão muito obrigado espero que nós tenhamos a oportunidade de fazer outras lives sobre temas jurídicos eu vou lhe apelhar na hora que sair um tema palpitante eu vou lhe apelhar para a gente fazer uma nova live muito obrigado muito obrigado pela gentileza e eu deixo aí para você fazer o encerramento pessoal alunos do Jus 21 alunos pessoal Giovanni muito obrigado a todos pela paciência e por acompanharem eu quero todos vocês eu vejo o pessoal mais antenado mais ligado na realidade eu quero todos vocês aprovados eu quero todos vocês ocupando espaço na polícia porque não se enganem a polícia também está problemático estão ocupando em todas as carreiras dando aula em cursinho dando aula em universidade a solução é justamente essa estudar mesmo para passar o mais rápido possível e começar a virar o que estamos vendo aí valeu meu patrão obrigado boa noite obrigado a todo mundo que acompanhou forte abraço Cláudio abraço e aí Obrigado.